Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo eu vou falar para vocês, é sobre este fone gamer, o modelo Hexa GT1. Já gravei o review completo deste fone, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você também quiser comprar este modelo, vou deixar um link na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando este vídeo, o fone está com preço promocional. Eu achei bem legal o design deste modelo e vamos lá, vou falar para vocês mais detalhes deste fone depois de 3 meses de uso. E se você quiser comprar o fone gamer Hexa GT1, vou deixar o link da loja oficial no AliExpress na descrição do vídeo. O fone que está com preço promocional, custando aproximadamente R$177, alguns pedidos, nota muito boa e o frete é grátis. Vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. E vamos ver com mais detalhes os fones e a case deste modelo. Aqui a caixa deste fone, achei que o fone veio muito bem protegido, bem embalado. Agora vamos ver o peso deste modelo. O fone junto com a case pesa aproximadamente 55,1 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,4 gramas. E olha os detalhes deste modelo, achei o design da case bastante bonito. A case que tem conector USB-C, conta com os LEDs que indicam a bateria. Eu achei que os fones ficam muito bem protegidos dentro da case. Aqui indica o lado de cada fone. Também tem os LEDs azul nos fones, olha que legal o design dos fones. Também achei o design deste modelo bastante bonito, touch funciona muito bem. Este fone que conta com borrachinha, achei confortável no ouvido. Achei bom o material dos fones e também o material da case. E depois de 3 meses de uso não tive nenhum problema, continua funcionando muito bem. Achei bem legal o design aqui dos LEDs. Quando está carregando ele indica os 4 LEDs aproximadamente 100% de bateria, 3 LEDs aproximadamente 75, 2 aproximadamente 50% e 1 LED aproximadamente 25% da bateria da case. Achei bem legal os LEDs que indicam a bateria e achei o design da case e dos fones também bastante bonito. E este fone gamer depois de 3 meses de uso continua funcionando muito bem. E sobre o Bluetooth deste modelo, os fones contam com o Bluetooth 5.0. Achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone, conectou rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros, depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone. E depois de 3 meses de uso continua funcionando muito bem. E olha os detalhes dos fones, vamos ver como eles ficam no ouvido. Este é o fone do lado direito e este é o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, achei que ele ficou bastante fixo. Posso mexer que os fones não caem. Olha os detalhes de cada um deles. Achei o design bastante bonito deste modelo. O touch funciona muito bem. Achei esse fone confortável no ouvido e achei que ele abafa um pouco o som. E é isso que eu queria mostrar para vocês, como os fones ficam no ouvido. E sobre a bateria deste modelo, os fones contam com um total de 50 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 6 horas de busca contínua, depende do volume. E a case conta com um total de 500 mAh de bateria. E para você carregar os fones na case de 0 a 100%, demora aproximadamente 1 hora e meia. E depois de 3 meses de uso, continua funcionando muito bem. Não tive nenhum problema para carregar os fones na case, nem para carregar a case. Os fones e a case que conta com o LED azul. Achei bem legal o design da case e dos fones deste modelo. E a bateria deste fone continua funcionando muito bem depois de 3 meses de uso. E agora este som que você está escutando aí, são dos fones Hexa GT1. Estou com os dois fones aqui no ouvido. E estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo. E sobre a qualidade de som deste modelo, eu achei que os fones tem um som bastante alto, com bons agudos, bons graves, um som equilibrado na minha opinião e de qualidade. Mesmo quando você deixa no volume máximo, eu achei que o som não fica distorcido. Achei boa a qualidade de som deste fone gamer. E agora vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay deste modelo. E depois de 3 meses de uso, continua funcionando muito bem. Música Vamos lá. E agora o teste de delay aqui no PUBG com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game ativado. E vamos lá, vamos ver agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Já bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo eu vou falar os melhores fones da marca Halo que eu já testei no canal. Todos esses modelos eu vou deixar o link na descrição caso você queira comprar qualquer um. Agora o teste com o modo game ativado. E aí, o que você achou deste fone? Na minha opinião eu achei este modelo com design bastante bonito. Achei bom o material da case e também dos fones. Touch funciona muito bem. Achei este modelo confortável no ouvido. Comenta aí o que você achou deste fone. E se você também quiser comprar este modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se ainda não deixou, não esqueça do seu like, inscreva-se, ative as notificações. E participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, outro fone Bluetooth que você também quer ver o review completo. É só deixar nos comentários e este é o fone Hexa GT1 depois de 3 meses de uso.